Eu sou da Palmeirense, estou passando para desejar um Feliz Natal, que Deus abençoe, que vocês possam curtir, se abraçar junto com a família, porque a gente sabe que o Natal passado não foi de muitos abraços, de muita comemoração. A gente espera que esse ano vocês possam curtir com a família, espero que possam curtir todos felizes com o título da Libertadores, então passo para desejar um Feliz Natal, um bom ano novo, que Deus abençoe a todos. Valeu, um abraço!